Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de janeiro do ano que vem o salário mínimo deve ser de R$ 779,79. Essa é a proposta do governo federal. Foram entregues hoje mais 700 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. E ainda, 80% das rádios AM brasileiras já pediram para mudar para a faixa FM. No Amapá e no Pará, a adesão é de 100%. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!